Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera vamos continuar com a nossa campanha aqui, vou terminar essa Ahn... Poder não fazer isso, por favor É tão bom Oh, fã, sei que o cara vai fazer isso Ah, filho da mãe Tem mais números, ele tem roles melhores Eu ganhei, bem feito Poderia seguir esse cara, né? Eu deveria seguir esse cara Ele... Não dá pra seguir esse cara Talvez esse aqui dê Ahn... Quero... Deixar esses mercenários Esses caras foram Tá bom É um bom, é um stack wipezinho Beleza? Vou levar pra cá Volto pra cá Eu não sei por que exatamente que eu tirei os canhões Completamente sem... Querer O Bohemia me insultou por algum motivo Não fiz nada pro cara, o cara me insultou Novativa nos três, mais um stack Com certeza eu quero Ahn... Deixa eu ficar próximo ao TIC mensal E daí eu vou trocar E daí eu vou trocar Os tipos de soldados Vou trocar isso aqui pra... Isso aqui Boa Ok Tô com menos 100 de forte defense por algum motivo Legal Ahn... Isso aqui eu quero passar pra... Segurar Não quero ficar segurando tudo ali Claro Vocês todos vão pra cá por favor Perfeito Um de base text em mucan Ou um de base production em mucan Mucan Muc... Não consigo digitar Muc... Esse lugar aqui Base text ou base production? Text é melhor A gente aqui de lealdade de qualquer forma É... De todo jeito é ruim Vocês vão perder 10 de coisa Do contrário Meio mé Tudo mé aqui Bora Tanto faz De todo jeito é ruim Infelizmente Esses navios aqui nunca vão me deixar atravessar né Isso é um fato E se eles deixarem eu vou ficar esperto Porque foi por querer Com certeza não vem coisas boas daí Ahn... Eu tava dando uma olhada galera Até tinha me esquecido disso aqui Deixa eu fazer esse tratado de paz com Genoa Porque simplesmente não faz... Não vale a pena Deixar Genoa na guerra E eu notei uma coisa Genoa se tornou ortodoxo tá galera Por algum motivo Por algum motivo Genoa é ortodoxo Então deixa eu fazer Isso aqui Tô torrando Manpower Fala sério Torrar Manpower Molhoso Ok Ahn... Esses caras como eu disse Eles nunca vão me deixar atravessar E tudo bem Estão desfazendo aquela sede lá embaixo Talvez Bohemia vá lá cuidar deles Eu tô de boa Ok, ok Ahn... Eu já não consigo atravessar Esses caras não vão me deixar atravessar É simples assim Bohemia vai fazer essa sede aqui Isso aqui foi pego Por Braggans Aparentemente eles querem aquilo ali de alguma forma Boa Esse aqui é um wipezinho lá Tranquilo Ok... Esses caras estão desfazendo ali A Hungria declarou guerra na Croácia Foi isso? Croácia e Estados Papais Hungria e Áustria contra Croácia e Estados Papais E a Áustria acabou de me tornar seu inimigo né Então é hora de um backstab aqui Com certeza é hora de um backstab Afinal de contas Eu meio que gosto dessa província aqui né Dona Alston Então assim você já sabe né Você já sabe que essa província aqui é minha Com certeza Deixa eu ver o que mais aqui Tem isso aqui que é um forte também Eu meio que eu quero ele Isso aqui conecta meus territórios Então isso aqui com certeza eu quero Provavelmente eu vou declarar essa guerra aqui Envolver a Bohemia e todos os meus amiguinhos Todos os meus amiguinhos possíveis pelo menos Deixa o que acontecer Pelo menos eu estou com muito pouco Manpower né Se eu tivesse um pouco mais de Manpower Eu faria isso no Riding Away Eu não consigo andar pra cá A Áustria tirou meu acesso militar Que foi isso? Eu te odeio Eu não vou te dar mais acesso militar Poxa, peraí Eu estou preso aqui É sério Porque esse cara aqui também não me dá acesso militar Very interesting Você está com acesso militar? Você está com acesso militar? Ai Áustria Você me obriga né? Beleza então Está tranquilo A gente vai conversando A gente vai conversando Eu vou passar pra cá pra pegar essa grana Eu passo pra cá pra pegar essa grana Eu passo pra cá pra pegar essa grana Nós vamos conversando Tá? Você fica tranquilo aí Tá de boa Você está em qual tech mesmo? 11 Ok Eu estou em tech 12 Só pra te contar Só pra te contar A dica aí Master of Mind Pediu demissão Vou pegar outro cara aqui Pode ser Productive Efficiency Ou National Tax Ou National Rast National National Tax Um pouco mais de grana aqui Vou continuar fazendo muitos pontos Veneza Que? Pegou esses exércitos aqui Interessante Os caras estão correndo Os caras estão correndo Viu? Eu meio que não quero fazer isso Veneza Meio que se entrega aí Vai A divisão militar é bem pequena Eu vou pegar só essas duas províncias Eu adoraria pegar esses fortes Porque esses fortes aqui Podem atrapalhar minha vida Infinito galera Mas Mas Não acho que vale a pena É muito caro Diplomaticamente É muito caro Fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui tá pro cara errado né Deixa eu olhar uma coisa Estou tomando 41 de expansão agressiva Ao tomar Ao pegar essa província aqui Se eu fosse pegar pra mim Pegaria 40 do mesmo jeito Essa província Essa província aqui é meio cara Meio que não vale a pena E fora que Milão Pode acabar se voltando Contra a minha pessoa Não você tá em guerra? Declarou guerra contra a Veneza Não Milão Não é uma boa ideia cara Assim você não vai me ajudar na minha guerra contra a Áustria Na verdade é uma péssima ideia você fazer isso Essa província aqui é maravilhosa né 18 de desenvolvimento Simplesmente maravilhosa Pegar essa província aqui seria lindo Mais expansão agressiva aqui Come solta Eu vou com isso aqui vai Basicamente War Reparations Grana Essas duas províncias Seria interessante fazer humilhante Mas demoraria demais Eu não tenho acesso a capital de Veneza então Bem meh Acho que isso aqui tá ótimo Deixa meus soldados Deixa Deixa os soldados da Boemia descansar um pouco Deixa eu recuar esses caras pra cá Eu quero fazer cores aqui Meio que ride away Ah enquanto eu não fazer Plane aqui Eu colo aqui Eu não consigo fazer core aqui Very interesting Talvez fosse interessante subir a autonomia desse lugar Na verdade eu vou fazer isso Vou fazer isso porque eu não quero lidar com essa amostra Isso aqui é uma shipyard Pode ser Eu quero um workshop aqui Na verdade eu não quero nada Basicamente é isso por enquanto Ok O que eu quero ver mesmo É Se Deixa eu chamar esse cara aqui de volta Vou colocar um cara aqui fazendo Spineatwork em você Na verdade eu vou aproveitar E criar alguns claims aqui Criar um claim aqui E outro aqui E outro aqui Pronto Assim eu gastei toda a minha Spineatwork em vocês Não vou clamar ainda capital É Lucura pegar essa capital Simplesmente não vale a pena Deixa eu ver meu Force Limit Tá no limite Infelizmente Infelizmente eu não entreguei a província desse cara aqui né Que eu tinha prometido Estou ok também Deixa eu reunir todos esses exércitos aqui E me preparar para a guerra contra a Áustria Tá? Vai rolar galera Não tem o que fazer Simplesmente vai rolar uma guerra contra a Áustria Eu só quero ver quais os meus amiguinhos me ajudam Quais meus amiguinhos me ajudam? Milão não me ajuda Porque está em outra guerra Deixa eu oferecer acesso militar para ele Ofereço acesso militar Ok Planei oferecer acesso militar O que que rolou aqui? Eu perdi uma aliança Ah pera Planei perder a aliança então Pronto calma mano Para de sacanagem pô Pro relations Cara se a França estivesse do meu lado Seria lindo Declarar a guerra aqui só a boêmia vem E se eu declarar a guerra aqui ninguém vem Yeeey Pera nem a boêmia vem? Vem boêmia calma mano To towards enemy Interessante Se eu declarar a guerra aqui A boêmia ajuda os caras Exatamente isso que eu quero Se eu declarar a guerra aqui A boêmia aqui me ajuda Só que aqui a aliança não se envolve Então não adianta nada Aqui a boêmia me ajuda Só que seria a mesma coisa do declarar a guerra em cima da aliança E meio que não está valendo a pena A não ser que a Hungria comece a sofrer bastante nessa guerra aqui Declarar a guerra na aliança está difícil E o pior é que eu preciso Urgente Vou tirar esse cara daqui Vou tirar esse cara daqui Esse cara daqui Vou tirar a margem desses caras Parece que vou treinar Vou subir meu arma profissionalista Que está bem baixo diga-se de passagem Vou rolar um general Só para completar os 5 de arma profissionalista Caso eu preciso de manpower urgentemente Um general minimamente decente Esse militar da Croácia Pode passar Eu realmente preciso Eu realmente preciso Declarar a guerra contra esses caras Isso aqui É em você? É né? Esse negócio aqui me dá Ok Poderia declarar a guerra aqui Só que Dado a minha colisão militar Dada a opinião desses caras em relação a mim Nem vale a pena Eu realmente preciso De roubar a aliança Antes de tudo O que vai ser complicado galera Não vai ser fácil não Não vai ser fácil não Preciso fazer Core Preciso fazer Core aqui O Ares Altos está bem alto Não tem facções rebeldes Tranquilo Aqui o Ares está Praticamente zerado Aqui também Milão me ajudaria aqui Eu acho que Milão me ajudaria aqui Caso Não tem facções Agora esse cara não entra Mas Dino resolveu entrar Trinta Conflict Ok Quanto para Polonia entrar na guerra? Quanto para Polonia entrar na guerra? Só que os 680 ali não iam rolar Ok Os velhos etc etc Perfeito Os velhos Quem são seus inimigos Áustria? Muscovy cara eu acho que muskv jamais seria meu amigo espera polonia isso é rival da polonia por que não ta aparecendo aqui na... ah não ta assim ok isso aqui não vai acontecer é só se eu me aliar com os otomanos com muskv acho que eu vou ter que esquecer isso aqui simplesmente não vai rolar mesmo se rolar não vale a pena é melhor eu declarar guerra aqui a bohemia me ajudar e eu guerrear contra a alça Nuremberg e gostar do que exatamente do que exatamente declarar uma guerra direto para a Áustria essa aqui é uma boa guerra na verdade porque os poderes inclusive estão equilibrados aqui né o único problema é que eu teria que tirar esses caras da guerra primeiro deixaria a alça de lado tiro Nuremberg esse cara aqui ta longe ta bem longe na verdade ta aqui não sei se ele tem tantos exércitos assim 4k perfeito posso ir lá tirar ele também coloco exércitos aqui tiro ele esses aqui eu coloco exércitos aqui tiro esse mains não é tão difícil assim também quantos exércitos mains tem? 3k apenas e é tem 5k de exércitos mais ou menos 6k de exércitos ok essa aqui é uma bela guerra essa aqui é uma boa guerra para se lutar o único problema é que eu precisaria atravessar pelo outro lado pelo outro lado ok mas sem acesso militar da áustria não vai rolar você já tem acesso militar você não daria acesso militar? não oh godseg você acesso militar ok vou posicionar esses caras acesso militar você acesso militar você cancelou a impressão que eu perdi alguma relação ainda não chego aqui oh god agora eu preciso de acesso militar com você e por ultimo com esse cara aqui talvez e depois lembrar de cancelar esse monte de acesso militar a áustria é eu peguei eu descobri uma spy network da áustria em mim o que é isso? uma estabilidade por 10 não não vale a pena tá agora vamos lá cancelar aqui posso cancelar com você também thank you posso cancelar aqui se eu vou diplomáticos boemia opinion com 1 ou 2 mercantilismo tem problema isso aqui Provence eu posso até cap com o que? aqui? e ganhar 3 inovativos por isso? uau com certeza eu tenho state house agora falando em state house uma coisa que faz tempo que eu deveria estar fazendo já galera é isso aqui ó uau muita grana não preciso cancelar acesso militar com você porque você é meu aliado agora com você eu preciso com o gás e com você também uau vocês se posicionem aqui primeiro depois a gente destrói aqui em cima preciso um stack wipe aqui aqui talvez só esses caras sejam substituentes será? acho que não vai ter que ser alguma coisa assim é antes eu destruí os de Nuremberg mesmo tá vamos lá agora olha só se eu declarar guerra aqui Provence não vai isso é maravilhoso a Austria vem Nuremberg vem Gostor vem Boemia viria você não vem porque está em outra guerra se não estivesse em outra guerra provavelmente não viria a não ser que eu pague seus débitos quanto tempo falta para você terminar essa guerra sua? muito tempo essa guerra aqui vai se estender infinito então eu não consigo trazer Milão do meu lado não agora não por enquanto como que eu estou de force limit eu tenho um de force limit seria interessante ter uma ter um canhão a mais eu já vou mandar criar ele aqui isso aqui vai ser necessário agora outra coisa bem importante galera eu quero colocar nesse exército aqui esse exército aqui é um exército mercenário eu quero colocar o líder mais rápido eu quero sempre que ele chegue primeiro e nesse exército aqui o segundo líder mais rápido perfeito e nesse exército aqui eu quero colocar um exército de siege pode ser você um exército não perdão comandantes eu vou declarar essa guerra aqui esses caras vão vir isso que vai ser uma guerra de reconquista mesmo está ok eu vou precisar tirar Nuremberg rapidamente da guerra e e Gostar também da guerra mas isso vai ser um pouco complicado contudo eu tenho pontos militares para quebrar os castelos desses caras apesar de que nem castelos eles tem aqui mas isso aqui tem um fundamento forte tem um forte aqui e aqui e aqui não tem forte ok e depois eu ainda tenho que lidar com a Áustria eu vou torcer para que a Áustria perca tempo aqui na Boêmia uma das coisas que eu deveria estar fazendo também que eu deveria ter feito já era um forte aqui em Nuremberg na capital isso aqui eu já deveria ter feito mas enfim não fiz tenho que tirar esse cara da guerra esse cara da guerra depois vou fazer seis de mans e daí eu vou focar tudo na Áustria e eu espero que a Áustria perca tempo nessa guerra contra a Croácia que por mais mais um bom tempo é isso galera eu vou encerrar espero que vocês tenham gostado meu nome é Waka aquele abraço até mais tchau tchau tchau